Oi, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Showdown, hoje jogando em geração 9 Yu Yu. A NU chegou, mas não foi a única coisa que mudou no início do mês. Torkoal caiu pra Yu Yu enquanto ele estava em Overuse, e isso significa naturalmente que Sol agora existe em Yu Yu. Não apenas isso, mas Pelipper também subiu de Yu Yu pra OU, o que significa que Sol agora não tem concorrente em Yu Yu mais. Com exceção de areia, claro, mas ninguém usa areia pra poder tirar realmente vantagem da areia. Só a única chance de ter areia no time oposto se a gente se encontrar com areia por azar. Mas caso não aconteça, nós vamos poder manter o Sol livremente na partida, sem precisar se preocupar. E é o caso aqui. Então, como vocês podem ver, eu coloquei um monte de Pokémon que tira proveito do Sol. Zero Wing com Protossíntese, Protossíntese Sand Shocks também. O Graffaia é suporte. Colocar algum Pokémon do time do oponente em Angkor, pra que ele não possa fazer setup em mim. Talvez prender ele em algum ataque tipo o Roos, por exemplo, com o... Como é que eu sentar o Flame? Basicamente suporte. E vamos começar com o Turorko, então. Talvez eu devia colocar Sunny Day também no Graffaia aí. Só como um último recurso, caso o Turorko morra, mas eu não acho que ele aprenda a Sunny Day. Ele vai pro Iron Hands imediatamente. Tá querendo mostrar pra mim esses Hands aqui, tá ligado? Hum... Deveria eu colocar... Aliás, clicar Lava Pluma aqui. Porque assim, eu tenho uma boa defesa e tal. Talvez clicar Yan pra obrigar ele a trocar. Porque naturalmente ele vai querer trocar, mas talvez queimar ele seja a melhor coisa que eu possa fazer. Clica um Lava Swords Dance. Uh-oh. É. Clica Yan agora. Clica Yan agora, cara. Clica Yan agora, com certeza. Oh boy, oh boy. Não, vai pro Sand Shocks. Vai pro Sand Shocks aqui. Se ele usar Swords Dance vai ficar tudo bem? Se ele usar algum ataque elétrico vai ficar tudo bem também? E se eu perder o Sand Shocks vai ficar tudo bem também? Porque pelo menos eu não vou perder pra essa coisa agora. Swords Dance nessa coisa aqui é muito traiçoeiro. E é uma pena que eu não queimei ele também, mas né? Eu não posso esperar isso 100% das vezes. Ok, o que diabos ele vai fazer agora? Que tipo de ataque ele teria aqui? Drain Punch deve ser um deles. Provavelmente. Ele deve estar pensando se ele clica Swords Dance de novo ou ataca. É, eu tenho que sacar o Sand Shocks aqui. Porque vai ser melhor o Sand Shocks morrer do que o Torkoal. Depois do Sand Shocks morrer eu vou pro Charizard. Uso o Flame Thrower no Sol. Mais o Trace Packs. Eu acho que se o Lava Plume no Sol tirou isso aqui de dano, eu fico meio preocupado em relação ao Charizard. Mas vamos ver. Assim que essa pessoa quiser jogar, ele deve estar calculando coisas já. A partida mal começou. E ele já abriu o Damage Calc. Vamos lá, cara. Vai ter um monte de gente pulando o vídeo agora. Se você não for uma dessas pessoas que pulam o vídeo quando nada acontece, eu saúdo você. Eu saúdo você. Reverência. 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 O cara só não voltou. Você acredita nisso? O cara só não voltou? Claro que você não acredita nisso. Não tem como acreditar nisso. Bom, isso aqui é uma vitória, tecnicamente, mas meu Deus, eu me sinto até um pouco sujo de aceitar essa vitória. Um cara usando Mono Fairy. Problema. Mono Fairy igual a Mono Problema pra mim. Claramente eu começo com o Torco, porque se ele começar com o Clefki, eu posso usar Rapid Spin no Hazards dele, se ele colocar Hazards. E eu não me incomodo com a perda de velocidade se ele usar Thunder Wave. E eu posso usar Lava Plume no primeiro turno pra danificar severamente o Clefki. Se ele for também pra Light Screen, vai ser chato, mas não vai ser a pior das coisas. Eu só espero que esse cara aqui jogue diferente do outro. Tô tentando fazer um vídeo aqui, meu chapo. Preciso de pessoas pra jogarem comigo. Senão eu só vou olhar pra tela. Ok, esse daqui vai jogar comigo. Muito obrigado. Ele vai pro Sylvan primeiro. O que é meio estranho, mas eu aceito. Me dá vontade de puxar o Zard imediatamente. No Hyper Voice dele, eu resisto a isso. E eu posso clicar Overheat aqui, pra tirar um Pokémon dele. Eu espero. Overheat. Ele não morre? Nani? Bom... Ele não morre de alguma forma? Quick Attack! Beleza, eu não tô feliz. Eu não tô feliz. Mas beleza, eu vou sobreviver. Eu vou sobreviver. Eu posso ir pro Skull Villain aqui. Receber um Quick Attack. Mas clicar Flamethrower aqui pra matar o Sylvan. Como eu resisto a Quick Attack, isso daqui não é nem perto de ser tão ruim quanto poderia ser. Ele vai pro Mimikyus. Eu vou pro Grafaii. No Shadow Claw. Eu sou imune a isso. Clico Knock Off aqui. Eu achava que ele ia usar Source Dance, na verdade. Por isso eu fui pro Grafaii. Eu queria usar um Khor nele. Mas se ele deixar eu quebrar o disfarce... Não, ele foi pro Klaffk. Que é Light Cray. Então você pode esperar ele usando Reflect e Light Screen. Infelizmente eu sou mais rápido do que ele. O que na verdade é ruim aqui nessa situação. Eu clico U-Turn. Pra poder ser mais lento do que ele, tecnicamente. Vou pro Skull Villain. E uso o Flamethrower. Se ele quiser usar Thandwave, eu tô ok com isso. Desde que eu mate esse Klaffk no processo. Eu tenho outras bestas aqui. Pra poder usar e vencer o time dele. Então eu não preciso necessariamente do Skull Villain aqui. Mas se eu ficar preso paralisado... Aí é um problema. Não era pra eu ter ficado preso paralisado aqui. Era pra eu ter matado ele. Me movendo. Mas isso não aconteceu. Então eu perdi o meu Skull Villain a troco de nada. O que é awesome. Awesome. Eu adoro perder coisa a troco de nada. Olha, eu fiquei preso paralisado de novo. Vocês não amam esse jogo? Eu amo também. Vai pro Grafaii. Independente do que essa coisa use. Não vai me incomodar. Ele vai pra Moonblast. Consegue um crítico. Por acaso eu já disse pra vocês que eu amo esse jogo. É o meu favorito, mano. De verdade. Ai, 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 ai. Clica no knockoff aqui. Tira o item dele. Tirar o item desses caras sempre vai ser uma coisa útil. Moonblast de novo. Dessa vez ele não consegue um crítico. Como o Ous desse jogo não dá um crítico pra esse cara? Ok, ele era Tio Skaff. De todas as coisas pra ele ser, ele era Tio Skaff. Beleza. Clica para em shot. Vai pro Turkle. Invoca o Sol. Saki aqui não me tira muito. Clica lava a pluma aqui. Ele tem que trocar porque ele não tem... Clica o Stealth Rock. Assim, ele tem que trocar porque ele não tem algo pra fazer contra o meu Turkle. Mas ao mesmo tempo, ele trocaria pra quê? Ele iria ter medo de ir pro Clef. Ele iria pra God of War. É, ir pra Stealth Rock aqui foi a decisão correta. O que ele seria? Ele seria Specs? Isso daqui é uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta que eu não tenho resposta. Eu receio. Eu vou pro Grafai. No Calm Mind, espetacular. Clica o Encore aqui. Fique preso no meu Encore. Não poderá fazer nada aqui. Exateman. Agora clica U-Turn. E vai para o Slitter Wing. E clique Fur Blitz. Com Choice Band no Sol. Ah, cara. Qual é? Nossa, isso daqui ainda tirou um monte. Mas qual é, cara? Que sacanagem. Eu odeio Teratap. Pior mecânica. Pior mecânica. Draining Kiss. Draining Kiss. Tá mais pra Bunda Kiss. Ah, que merda. Eu sou mais rápido que ele. Como? Como que eu sou mais rápido que ele? Você tá brincando comigo? Ah, cara. Ele é lento. Ele é super, hiper lento. Bom, isso é decepcionante. Puts. Puts. Isso é muito decepcionante. Eu não acredito que ele é tão lento assim. Bom, eu saquei meu Skull Villain. O que é ok. Ele não iria fazer mais nada mesmo. Se ele é tão lento assim, eu posso ir pros Little Wing agora. Vou clicar U-Turn aqui. Ele é super, hiper, mega lento, cara. Nossa. Eu não acredito que eu quase potencialmente perdi por causa disso. Lento God of War. Primeira vez que eu vejo um. Eu usei U-Turn justamente pra garantir que eu ia ir depois que ele. Mas, porra. Aí vem o... O Coisa pra usar Light Screen. Usa Lava Plume. Ah, Reflect. Isso é interessante. Eu ataco um lado especial com essa coisa aqui. Então, ele ainda vai danificar tão severamente quem entrar quanto normalmente ele faria. Nossa, que frase que eu acabei de dizer. Clica Yang aqui. Moon Blast. Beleza. Vai pro Grafaiaiai. Se ele trocar, ele trocou. Se ele não trocar, ele dorme. Dormir, ele irá. Eu posso clicar Paring Shot aqui enquanto ele dorme. Ir pro Sand Shocks. Teratalizar aqui. E eu posso Teratalizar aqui. Eu acho que é isso, Teratyping, que eu deveria querer usar aqui. Teratalizar. Clicar Thunderbolt. É, o dano foi ok, mas não muito ok. Droga. E é claro que ele consegue dropar meu ataque especial no primeiro hit dele. A sorte desse cara é legendária, basicamente. Se ele for pro Mimikyu, eu vou pro Grafaiaiai. Se ele for pro Tinkenton, eu não sei. Por sorte, ele foi pro Mimikyu. Que é mais fácil de resolver o que eu vou fazer. Exatamente. O Encore mais fácil da minha vida aqui. Nice, 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 nice. E agora eu posso ir pro Sad Shocks. No switch dele pro Tinkenton. Posso ir pra Earth Power aqui. E matar ele. Porque ele não tem... Ele não pode mais Teratalizar. Eu quero calcular isso só pra ter certeza. Porque se eu errar aqui, eu perco. É, ainda bem que eu calculei. Porque mesmo sem nenhum investimento... De HP e defesa... Ele ainda sobrevive a qualquer coisa que eu usar com o Sand Shocks. Então ainda bem que eu calculei. Eu posso ir pro Torquo agora. Invoca o Sol. Knock Off é ok. Clica Lava Pluma aqui. Ou ele fica e morre. Ou ele troca e perde o Disguise com o Mimikyu. E potencialmente queima ele. Thunder Wave. Ah, e eu fico preso paraizado de novo. Meu Deus do céu, cara. Esse jogo fica melhor a cada segundo, né? Putz, grila, cara. Quatro chances eu fico preso paraizado em três de quatro. E agora ele pode potencialmente ir pro Mimikyu. Enquanto eu fico preso paraizado e não perde o jogo. Ah, vai ser incrível se isso acontecer. Não, ele só usa Knock Off de novo. Perde o Tinkerton dele. Vai pro Grafaya aqui. No Sword Dance. O cara não aprende, né? O cara não aprende, né? Bro! Anchor, cara. Você não aprende? Agora usa Knock Off. Ele não pode me afetar nem com... É, Shadow Sneak. Então eu não me incomodo com isso. Usa Anchor de novo. E vencemos o jogo. Podemos usar Knock Off nele até a morte. Então basicamente não foi assim que eu imaginei que esse jogo iria. Inclusive jogo nenhum. O Grafaya foi uma lenda nessa partida. Mas o que importa é que a gente conseguiu vencer de um jeito ou de outro. Que lenda Grafaya aí foi. Apesar de que eu admito que o cara fez um pouco... Fez ser um pouco mais fácil do que precisava ser. Tipo, ele ir pra Source Dance no Mimikyu de novo. Eu admito que naquela situação ele não tinha muito o que fazer. Acho que qual é, cara? Você tinha que usar Play Rough naquela situação. Danificar o Grafaya com qualquer ataque. Usar a Source Dance naquela situação era tipo... Assinar o contrato dizendo que iria perder. Ok. Um time usando... Teal Reception e C-Titan. Basicamente neve, então. Eu posso interromper a neve dele com o Turkle. Só que o problema... Acho que começa com o Charizard aqui, na real. Contra o Slowking logo de cara? Problema. Sério problema. Talvez ele clique Future Sights aqui. Eu vou pro Grafaya aí de qualquer maneira. Eu não tava esperando que ele iria ir pro Slowking logo de cara. Isso me incomoda profundamente. Eu clico no Knock Off aqui. Bom dano. E tiro o Leftovers dele. Tiro Reception. Nenhuma surpresa aqui. Mas eu posso usar Parent Shot. E depois ir pro Turkle. Sem problema nenhum. Ele vai pro Glade. Eu não sei bem... Por quê? Eu ainda posso usar Parent Shot aqui. E se ele Teratalizar e virar Monodark? Bom, aí ele vai gastar o Teratyping dele. É. Beleza. Eu vou pro Turkle agora. Um Psycho Cut. Não tira nada. Clica o Stealth Rock. Stealth Rock com o C-Titan e o Staraptor no time. Vai causar severos danos. A não ser que o Staraptor for Bottas. Mas se ele for Bottas, ele é bem inofensivo. E eu não vejo um Pokémon com Defog e o Rapid Spin no time dele. Talvez eu esteja esquecendo de algum. Mas eu realmente não vejo nenhum nesse caso aqui. Clica as pedras. Volta pro Grafaii. Utilio Reception dele ali imediato. O que é A-OK por mim. Alguém vai ter que levar dano de agora em diante pra essas pedras. E deve ser só o Galade de novo não. Staraptor. Que não é Bottas, inclusive. E ele também é o EV em HP. Pra ele perder 25, exatamente, de HP. Ele ter a Thalisa pra virar Monoflying. Interessante. De fato, o Brave Bird é muito forte contra o meu time. Brave Bird is going down. Não is going down. É forte bastante. Então isso... Ele é Life Form, inclusive. Ok. Então eu vou pro Sand Shocks aqui. Meu Deus do céu. Eu resisto ao dano e tira isso. What? Como ele não é Bottas e ele não tem um Pokémon com um meio de tirar o Stealth Rock. Eu suponho que ele não possa fazer nada aqui. Eu clico Power Gen. Yep. Talvez ele não saiba que eu sou Trescarf. Então talvez ele não vá pro Quacksara logo de cara. Apesar de Quacksara ainda seria a melhor jogada independente de qualquer coisa. Putz, ele foi pro Slowking. Então ele sabe, na verdade. Não posso deixar o Torco morrer. Porque se o Torco morrer... O quê? O quê? Então ele não sabia que eu era o Scarf? Meu Deus do céu. Beleza. Como eu tava dizendo, não posso deixar o Torco morrer. Porque se o Torco morrer... Essas... É... A neve dele vai ficar de vez. Também não posso deixar ele usar Stealth Rock aqui. Porque se ele for pra Stealth Rock, o Torco morre na próxima vez que ele entrar. O que obviamente eu não quero. Inclusive parece que é isso que ele vai tentar fazer ainda pro Tinkerton aqui. Eu vou pro Charizard, clico o Overheat. Tentar causar o máximo de dano possível no Slowking dele. Que ainda assim, provavelmente não vai levar dano nenhum. Mas ainda assim eu tenho que pelo menos tentar. E por sorte, ele já teratalizou. Então eu não preciso me preocupar com isso. Meu Deus do dano. Meu Deus do dano. Se eu acertar de novo, eu mato ele. Meu Deus do dano. Se eu acertar de novo, eu acertei de novo e ele morreu. Oh meu Deus do dano. Oh meu Deus do dano. Bom, pelo menos eu tô com um ataque especial bem debilitado agora. Mas se as pedras estavam no Tinkerton, ele não tem pedras mais. O que ajuda pacas. Eu só preciso agora que o Quacksara morra. Quando o Quacksara morrer, o Sand Shocks pode só barbarizar contra ele. Ele vai pro Slowking, sabendo que eu não posso matar ele mais agora. Esperto, esperto. Ele deve ir pra Chile Reception. Então eu vou pro Graphire, naturalmente. Ele vai pra Surf, na verdade. O que é uma jogada muito meme. E eu posso usar Anchor aqui. Pra impedir ele de... Nossa. Ah, ele foi pra Surf. Não, ele foi pra Surf porque eu usei Anchor nele. Não. Não, 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 não. Ele podia ter usado Chile Reception, mas ele optou por usar Surf, o que é muito estranho. Por que diabos ele fez isso? Clica Knock Off aqui pelo dano. E agora clica U-Turn. Pra ou matar ele, ou pra poder danificar o Pokémon que entrar agora. Como ele tem Regenerator, ele não precisa sacar o Slowking. Então eu não acho que ele irá. Mas ter usado Surf naquela situação ali foi muito esquisito. Ele vai pro Quagmire. Então eu não sei. Eu sei sim, na verdade. O que eu deveria fazer é ir pro Slither Wing. Não. Não, tô falando merda aqui. Só ir pro Turco e usar... E invocar o Sol e depois ir pro Charizard, então. É, eu acho que é esse o caso. Eu posso usar Solar Beam. Pra poder matar ou o Quagmire ou o Slowking sem problemas. E o Earthquake. Meu Deus, cara. Eu tô dominando esse cara. De uma forma que eu tô até começando a me sentir mal por ele. Solar Beam no Sol. Vai matar qualquer Pokémon que entrar aqui. Especialmente com as pedras no campo. Tchau, Quagmire. E clicando no Solar Beam, ele não pode ir pro Slowking aqui de jeito nenhum. Ele vai pro Glade. Esperto. Esperto. Eu vou pro... Eu não sei. Não, agora que o Quagmire morreu, eu... Deveria eu... É, eu clico no Solar Beam de novo. Ah, ele é Scarf. Bom, pelo menos eu descobri que ele é Scarf. Que é uma informação extremamente importante. É, extremamente importante. Eu posso ir pro Skullvillan aqui e clicar Flamethrower. No Sol eu sou mais rápido que ele. E claro, com as pedras, mais o Sol, mais o Life Orb, eu mato o Slowking se ele entrar também. Meu Deus, ele sobreviveu. Socorro. Mas eu sobrevivi também. Então clica Flamethrower aqui de novo. Clica Flamethrower aqui de novo e depois eu posso ir para o Sand Shocks pra poder vencer. Eu não esperava que ele iria sobreviver esse Flamethrower, mas isso aqui não é um problema. Terataliza pra virar Mono Electric e mate ambos com um ataque só. Especialmente com as pedras no chão. Ele ter ido pro Slowking foi um grave erro. Era óbvio que eu iria ou pro Sand Shocks ou pro Slayer Wing. Então ir pro Slowking foi um gravíssimo erro. E sem a neve, o C-Titan é literalmente inútil. Então, a vitória é nossa, galerinha. Mais uma boa vitória para o time do bem. O time daqueles que acreditam no... Eu não sei nem mais o que eu tô falando. Enfim, boas vitórias. Time definitivamente viável. GG